Na madrugada deste domingo, um rapaz de 23 anos foi atingido por um tiro durante uma festa em um sítio no distrito de Vale Verde, Vale Verde de Minas, foi na cidade de Paba. A vítima contou para a polícia que estava em uma festa quando teve início uma briga e que durante a confusão foi atingido na perna. A Gisele que vai contar, é, talvez ele tenha dito a ele que estava envolvido nessa briga ou Gisele, ou estava do lado ali e foi alvejado. Olha só, Nico, de acordo com a ocorrência da polícia militar, o jovem de 23 anos estava nesta festa quando teve início uma briga envolvendo várias pessoas. A vítima contou que durante esta confusão alguém fez um disparo de arma de fogo e acabou acertando a perna dele. O jovem foi socorrido por populares a um hospital aqui de Patinga. Em conversa com os policiais, ele disse que não viu quem a tirou e que também não conhece os envolvidos nessa briga generalizada. Os militares ainda procuram pelo responsável, pelo autor do disparo e também por quem estava organizando essa festa, Nico. É, já vai no responsável pela festa, né? É, para saber quem você convidou, quem são as pessoas que você chamou, deixa eu ver seu WhatsApp aí. É, aí, ah, mas quem atirou não foi convidado, então cadê a câmara de segurança? Deixa eu conferir. É, é confusão, é confusão para todo mundo, isso que é verdade. É, obrigado Gisele Ferreira. E aí